Hoje nós vamos passar para vocês algumas dicas de como valorizar o resultado da sua lipoaspiração. Então esse vídeo vai em especial para a minha querida paciente Weyla, que até me deu essa toquinha aqui. E vamos esclarecer a sua dúvida, Weyla. Bom, três recursos para valorizar o resultado da sua lipo. Recurso número um, não oscile de peso depois da cirurgia. Pacientes que engordam e emagrecem, engordam e emagrecem, oscilam muito de peso depois da lipoaspiração, tendem a perder o resultado e desenvolver uma flacidez de pele, principalmente na região abdominal. Dica número dois, melhore sua postura. Hoje é muito raro ver uma pessoa com uma postura impecável. E as pessoas que têm má postura tendem a ter um pior resultado da lipoaspiração. Pacientes, por outro lado, que têm uma boa postura, tendem a ter o bumbum mais empinado, o abdômen mais retinho, inclusive as mamas mais em pezinhas. Dica número três, pratique atividades físicas, especialmente musculação e fortalecimento da parede abdominal. Eu vou deixar um link aqui na descrição de umas dicas dadas por uma atleta chamada Angela Borges e ela indica técnicas para afinar a cintura, melhorar a postura e melhorar a aparência da parede abdominal. Essas técnicas vão valorizar muito o resultado da sua lipo. Tchau! 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 Tchau!